Grintem comigo se querem que ele tire a cabeça. Tira, tira, todos querem, todos querem descascar o cavaleiro. Não tires, não tires, arranquem a cabeça. Não tires, não tires, não tires, não tires, não tires, não tires, não tires. Uau, quantas músicas? Pai, é uma cantora, eu acho. O inglês é ótimo, não é? Tira, 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 tira. É uma atriz que canta bem. E tem um bom inglês. Eu acho que é a Cardina Carvalho. A pessoa que eu acho que está aí chama-se Paula Lobatunfo. Se não for, eu já não falo mais a este problema. Não, não, não. Joana Sardes. É a Poli, é a Paula Lobatunfo. Ela vira-se bem e não te diz assim. Se eu por acaso alguma vez fosse à mágica, por jamais iria saber quem eu era. Não tires, não tires, não tires. Agora, não tires, não tires. Aí está ela. É a Paula. É a Paula. Mais conhecida como mulher do Jorge. Pala logo a todos, senhoras e senhores, para rejubí-lo do nosso investigador. Jorge Corrula. Como é que isto aconteceu? Estás meio triste, não estás? Não gostaste? Não gostei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Está tudo ótimo. Boa noite aí em cima também. Boa noite. A toda a gente. Boa noite. Quem é? Foi incrível estar aqui. Quem é? Não vejo. Não trouxe o nome. Não estás a ver bem. Não estás a ver. Olha os binóculos. Quero dar-lhes parabéns principalmente ao César por ter acertado. Obrigado, Paula. Obrigado. Quanto ao nosso Jorge. Conheces, não é? Aquele da direita. Com o cálice. E a confiança do homem. Cálice. Cálice. Afasta-te de mim, assim, cálice. O meu sonho era que eu tivesse acertado os olhos falhados. E o Jorge não, não. Não, não. Era lindo. Era incrível. Olha, se tivesse feito mais algumas coisas, se calhar ele tinha... Exato. Sabes, o combino é que o César, se eu falhasse, as chaves de casa hoje eram para ele. Exatamente. Está bem? Pronto. Eu aceito. Olha, posso ir aí? Queres vir aqui? Posso. Claro. Claro. Posso. Para botar o foco. Para botar o foco. Que querido. É um momento de amor. Tem que ser. Boa, estamos a precisar. Tem que ser. Estamos a precisar. Olha, até vou sair. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, sabes, acho que nunca demos um beijo em televisão sem ser aficionado. Se calhar eu ouço. Uau. Posso ver de pé? Não, eu vou afastar um bocadinho. Três passos. Não, querido. Espera, vê se eu consigo este caminhão. Escura aqui, João. Uau. Que querido. Que lindo. Espera aí, espera aí. Desculpa. Só um bocadinho. Só mais uma coisa. Não sei, Jorge. Diz-me. Se a Paula não tem mais uma novidade. Tenho a necessidade. Olha, finalmente. Pronto, ainda bem. Assim, finalmente, vamos ter um filho menos bonito. Vamos ter um filho menos bonito. Não faz mal. Não faz mal. Ah, tanto bom. Lá está. Muito difícil. Este programa é muito difícil.